Oi gente, tudo bem? Gente, eu acabei de abrir uma caixinha aqui, mas gostaria de ter aberto essa caixinha junto com vocês. Na verdade eu nem ia gravar vídeo, tô com uma blusa aqui toda amassada, vim aqui embaixo só pra dar uma olhadinha nessa caixinha que chegou porque eu tava curiosa. E gente, olha essa novidade, a Shiffman acabou de me mandar perfumes de bolsa, eu sei o quanto vocês amam isso, porque vocês gostam de experimentar o perfume, muitos de vocês gostam, né? De experimentar antes de comprar, então, pra não comprar errado, o ideal é que toda marca tenha versões menores, de 15 ou até de 30ml, né? E lá na Shiffman não tinha, porém eles estavam com uma promoção bem boa, que não precisava nem experimentar antes de comprar, né? Eles estavam com aquela promoção de compra dois, ganha um de graça, quem aproveitou se deu bem. Eu sei que eles estão ainda com promoção lá, com desconto. Se vocês comprarem a partir de três perfumes de bolsa, vocês ganham 10% de desconto. Juntando com o meu cupom, porque eu também tenho cupom de desconto lá, que é o LumaVip, que dá 20% de desconto. Então, gente, comprando a partir de três, mais o meu cupom de desconto, vocês acumulam desconto. E isso, novamente, Shiffman tá trazendo pra gente uma coisa que é rara, né? Acumular promoções, acumular desconto. Quase marca nenhuma permite isso, mas lá eles estão permitindo. E vocês conseguem botar o meu cupom de desconto e ainda juntar com o desconto que vocês ganham a partir do terceiro perfume de bolsa. Enfim, eles me mandaram o Flore. O Flore, gente, eu sou péssima de nome, assim, pra lembrar. Ele é... peraí que eu conheço. 212 Vip Rosé. Ai, que delicinha, né? Eles conseguiram deixar muito similar ao 212 Vip Rosé. Eu tenho esse perfume aqui. Ele é um perfume bem princesinho. Ele é um floral que toda menina quer ter, toda jovem sonha em ter. Primeiro porque ele é lindo, segundo porque ele é realmente muito gostosinho. Se você não conhece, tá com medo de comprar o frástico grande, deixa eu mostrar como é que vem. Opa! Como que vem o frástico grande? O meu tá fora da caixinha, mas é assim. Ele vem aqui nessa caixinha. Eu acho muito chique também essa caixinha deles, ó. Se você quiser comprar a versão maior, tem lá a versão, se eu não me engano, 50ml e 100ml. Agora vocês também têm essa opção de comprar o de 15ml, que é um perfume de bolsa. Algumas pessoas falam decante, mas isso daqui eu nem considero um decante. É um decantão, né? 15ml é bastante coisa. Ah, ele é muito gostosinho. Não vai dar vontade de borrifar em mim agora. Então, ó, chegou essa novidade lá. E o mais legal é essa promoção de agora, né, gente? Eu não sei se isso vai durar, não. Então aproveita pra comprar, porque eles estão com essa promoção aí. Vocês comprando... Vocês comprando... Opa! Tem dois aqui. Ó, como é que vem, ó. Veio assim pra mim. Acredito que vocês vão receber assim também, tá? É... A partir de três vocês ganham desconto. E com o meu cupom ganha mais desconto ainda. Ah, esse aqui é o meu favorito! Yay! Muito obrigada por terem me mandado ele, que eu vou carregar na minha bolsa. Ó, esse aqui é o meu. Yay! Ele é inspirado no My Way de Giorgio Armani. Que é um perfume adacicado que eu amo. E agora eu tenho o perfume grandão e o perfume de bolsa. Eu vou deixar o meu grandão aqui guardado. E vou levar esse meu aqui na bolsa, com certeza. Com certeza, gente! Ah, ele é muito maravilhoso. É o melhor de todos, na minha humilde opinião, tá? Ai, é muito gostosinho. É adacicado, muito bom. Não é enjoativo. E ele ainda é elegante, sabe? Cara, se você tá na dúvida, compra o perfume de bolsa. Sério. Qual foi o outro que veio? Floreiei. A gente pariu um minutinho o vídeo. Pra pegar aqui os perfumes pra vocês verem. Ó. Vocês têm a opção de 100ml. E essa opção de 50ml, tá vendo? Antes eram só essas opções. Agora tem, né, os frasquinhos. Deixa eu ver qual mais que eles me mandaram aqui. Eles me mandaram o Keva. É Keva? Keva? Não sei como é que fala. Esse aqui é bem amareladinho, olha. Bem diferente do Flore. Que já é mais transparente. Eu achei muito linda essa tampa dourada. Amei. Amo detalhes em dourado, vocês sabem. E esse aqui... Esse aqui é inspirado no La Vie Bela. Ai, é muito sensual. Esse aqui é totalmente sensual. Pra usar em dias frios. Nossa, muito bom. Exala bastante. Bem, bem concentrado. O mais legal é que essa quantidade... Aqui tem cerca de 200 e poucas borrifadas. E caso vocês estejam querendo comprar pra testar, pra ver se vocês vão gostar, dá pra testar muito. Dá pra usar e abusar. Dá pra usar no frio, no calor, de dia, de noite, muitas vezes. Porque tem muitas borrifadas aqui, né? Uma vez eu contei um perfume de 15ml, borrifada por borrifada. E tinha cerca de 235 borrifadas. Então, eu acredito que aqui tenha mais ou menos esse também. Porque também tem 15ml. Então dá pra usar e abusar. Como eu já conheço, porque eu comprei o frasco grande. Vale muito a pena ter também nessa versão menor, que aí você pode levar na bolsa. Fica a dica. O meu, olha, é do grandão. Mas eu também gosto de ter da versão menor. Muito obrigada, pessoal da Chifama, por ter me mandado. Pera aí, gente. Olha, eu tô com um monte de perfume aqui em cima de mim. Eles me mandaram mais dois. Ai, que legal. Eles mandaram cinco no total. Eles me mandaram um bupe. O bupe, ele é inspirado. Pera aí. Meu nariz já tá meio entupido, já. Ele é inspirado no Scandal de John Poitier. Com certeza. Ai, que delicinha. Se você gosta de perfume doce, caramelizado, mas que seja sensual, vai de bupe. Sério. Ai, ele é muito bom. Cadê? O mais legal também de levar perfume na bolsa é que você pode passar o perfume em casa, apesar desse daqui ser bem forte. Todos os perfumes da Chifama são bem fortes. Mas você pode passar, sair de casa perfumada, pra quem te encontrar no caminho te encontrar perfumada. Mas se você vai pra longe, como eu, por exemplo, morava em São Gonçalo, pegava ônibus, barca, metrô, até chegar no trabalho. Um pouquinho antes de chegar no trabalho, você pode reaplicar. Você vai tirar um perfumão grande onde dentro da bolsa? Não. Você tira isso aqui, ó. E consegue borrifar discretamente antes de chegar no trabalho, antes de encontrar o boy aí. Então, eu acho que tem muita utilidade perfume de bolsa. E eles também me mandaram o Ela. O Ela eu também tenho aqui, ó. Da versão grande. Que ele, eu acho que ele é inspirado no Coco Mademoiselle da Chanel. Pera aí. É porque pelo nome assim, às vezes eu esqueço. É muito bom. É, eu acho que é, gente. Porque o meu nariz, vou te contar, que eu já senti muitos perfumes hoje. Eu nem ia gravar vídeo pra vocês hoje. É assim, Coco Mademoiselle da Chanel. Nossa, quando subir eu vou estar muito perfumada. Porque eu tô fazendo assim, o cheiro vem todo no meu cabelo. Então, ó. Se você gosta de mais sofisticação, vai de Ela. Gente, é isso. Essa novidade tá lá, disponível pra vocês. Aproveitem enquanto eles estão com a promoção. Que a partir de 3, vocês ganham 10% de desconto. Coloca o meu cupom de desconto LumaVip. Que vai acumular desconto. Vai dar mais desconto ainda. Então, vale muito a pena. Muito mesmo. Se vocês compraram os frascos grandes, vale a pena também ter na versão menor. E se vocês ainda não compraram, porque eu tava na dúvida. Eu não sabia se ia gostar ou não. Já tem uma forma aí de experimentar gastando menos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa minha dica. Eu adorei. Adorei mesmo. Inclusive, se vocês quiserem me mandar todos nessa versão menor de bolsa. Eu vou gostar. Tô brincando, gente. Tô mais do que satisfeita. Muito obrigada a loja que me enviou. Estou bem servida de perfume Schiffman. Com certeza eles vão aparecer muito mais aí nos vídeos pra vocês. Porque eu gostei demais da marca. E todo mundo que tá comprando, tá me marcando no Instagram lá. Falando que gostou também. A qualidade realmente é muito boa. Se não fosse, eu jamais faria vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.